Olá, este é o Radar Sistema Famato, trazendo as principais notícias da instituição. O mês de maio marca o início do período de declaração de estoque de rebanho junto ao INDEA. O produtor que não cumprir essa obrigatoriedade poderá ser multado. Então fique atento ao prazo, que segue até o dia 4 de junho. A 11ª Semana do Cavalo já começou e está sendo realizada com o apoio do Senar Mato Grosso. Até o dia 12 de maio, o Sistema Famato estará marcando presença com um estande composto por todas as casas. Famato, Senar, IMEA e AgriHub. Mato Grosso reafirmou sua liderança nacional na produção de etanol de milho com 4,54 bilhões de litros na safra 23 e 24. O etanol hidratado permanece sendo o tipo mais produzido no estado. Para saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse imeia.com.br. As inscrições para a chamada aberta Sementes da Inovação, edição Soja 2024, se encerram neste domingo. Promovido pelo AgriHub e a Prosmate, o programa explora os desafios e oportunidades da cadeia produtiva de sementes. Para saber mais, acesse agrihub.com.br. Por hoje é só, mas na semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.